Música Mesmo eu sabendo que nem vou começar é tão difícil Promei a Deus somente com o que estou em mim Quando minha fé te estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pés fugir do lugar Deus moveu quais águas foram cavar Quando minha fé te estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pés fugir do lugar Deus moveu quais águas Por me amar Estava em pedaços do meu coração Sonhos cancelados Planos pelo chão O fim do sol no meio Sustentando as águas Mesmo eu sabendo que nem vou começar é tão difícil Palmei a Deus somente com o que estou em mim Quando minha fé te estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pés fugir do lugar Deus moveu quais águas foram cavar Deus moveu quais águas foram cavar Deus moveu quais águas foram cavar Deus me socorreu ressuscitou minha fé como o meu Deus que eu sou de Deus e nada virá quando minha fé se esteveu e a morte de Deus estou com Deus eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus com Deus as almas estou com Deus quando minha fé se esteveu e a morte de Deus estou com Deus eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus com Deus eu vi os meus pedaços eu vi os meus pedaços E a terra, oh, 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 oh.